A polícia apreendeu um adolescente que manteve uma mãe e a filha em cárcere privado no sertão aqui da Paraíba. Quem traz os detalhes deste caso agora ao vivo é a repórter Zenaide Ferreira. Zenaide Ferreira, boa tarde pra você. Que história é essa? Quer dizer, o camarada mantinha em cárcere privado a mãe e também a filha, Zenaide. Oi, Jomar. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Exatamente. Ele mantinha em cárcere privado a mãe e a irmã dele dentro de um quarto escuro. Foi essa situação que a polícia encontrou quando chegou lá. Ressaltando que essa ocorrência chegou até a polícia através de uma denúncia anônima. Aí aquela importância que a gente sempre diz, né? Se de repente você tem alguma coisa pra denunciar, faça isso porque ajuda. E nesse caso ajudou muito porque elas estavam sendo mantidas em condições subhumanas. Inclusive toda a casa estava revirada, móveis quebrados. A polícia deu detalhes pra gente através do tenente-coronel Romulo Araújo. A gente vai conferir. As guarnições foram até o local e constataram que realmente existia uma mãe e uma filha dessa senhora sendo mantida em cárcere privado por um menor de 15 anos de idade no bairro São Francisco. As duas estavam trancadas em um quarto, quarto sujo, em situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim. Os objetos dentro da residência estavam quebrados também. O menor resistiu à prisão, não queria sair do ambiente familiar, queria manter o cárcere. Contra este menor existia também já uma determinação judicial para recolhimento ao centro de reeducação do menor em Sousa. E isso foi dado, cumprimento. O menor foi encaminhado pra delegacia de polícia civil. As mães foram liberadas e agora está dispusando a justiça para as medidas cabidas. Os detalhes repassados pelo comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar lá no município de Patos. A gente lembra que esse caso aconteceu em Cajazeiras, também no sertão paraibano. E reforçando aqui a denúncia anônima faz toda a diferença nesse caso, porque salvou a mãe e a filha também dessa situação em que se encontravam. Só Deus sabe há quanto tempo, viu, Jomar? Agora volto com você. Ok, obrigado, Zenaide, pelas minhas informações. Minha gente, 15 anos, né? Um adolescente ainda, mas já capaz de fazer um absurdo como esse, mantendo sob cárcere privado, né? Subjugados aí por ele. A mãe e a irmã, né? Ainda bem, ainda bem que alguém ali, o vizinho, percebeu e fez a denúncia. É fundamental que cada um de nós ajudemos aí ao trabalho da polícia, né? Vejam se não tivesse havido a denúncia, por quanto tempo mais essa situação não iria perdurar, mas ainda bem que alguém, uma pessoa de bem, aí fez a denúncia.